Do dia 3 a 7 de agosto, foram vistoriados mais de 9.200 imóveis em 182 localidades do município. O índice de infestação é de 1,6%, ou seja, a cada 100 casas, 1,6% tem foco do mosquito. Em janeiro, esse número chegou a 10% e em abril a 4,8%. E embora tenha caído, ainda é maior que o 1% admitido pela Organização Mundial de Saúde. O nosso desempenho esse ano foi um desempenho regular e esperamos que para o próximo ano tenhamos medidas bastante álceras esse ano para que chegamos com um desempenho muito bom. 38% das larvas foram encontradas em vasos e bebedouros de animais e os recicláveis concentram 31% das infestações. A zona leste da cidade apresentou os maiores índices de infestação. O Jardim Ideal é um dos locais mais afetados com 5,41%. Outro bairro que merece atenção especial é o Jamile de Caste, na zona sul da cidade, onde os índices de infestação também passaram dos 5%. A Vila Casoni, na região central, Jardim Leonor, na zona oeste e Chefe Newton, no norte da cidade, foram os outros bairros com grande incidência. Além de ações educativas, de que a população fique esclarecida para que possa ser feita a retirada de todos esses criadores, nós temos os nossos agentes de endemias, eles estão indo de casa em casa e além disso estamos fazendo os mutirões de limpeza. Para que serve o Lira? Para nós demonstrarmos quais são os locais onde temos uma concentração maior de criadores e que possam fazer aquelas medidas especificamente naqueles lugares que possamos estar baixando esse índice. Londrina tem hoje 2.627 casos confirmados de dengue e quase 8 mil notificações. Está em estado de alerta e até os 30 acumuladores que existem na cidade foram mapeados pela secretaria. O excesso de entulho é um convite para a proliferação do mosquito. A gente está tentando fazer um trabalho em parceria com a assistência social, a promotoria pública, a secretaria de idoso, além dos CAPs, pensando em alguma situação específica de saúde mental, para que a gente possa estar intervindo mais efetivamente nessas casas e fazendo a orientação e a remoção desse lixo.